Fala galera Quatro Canecos, estamos aqui de Harry Wilson, aqui no Mauro Imports, em Jundiaí Tade aí andando numa Sportster 883, bom galera, eu estou aqui de Breakout 2018 114, motor novo Eu cheguei a andar na Breakout com motor antigo 103, vamos experimentar agora com esse motor novo 114 Ele nitidamente vibra bem menos É velho, a moto é torcuda hein brother Esse motor ficou gostoso nela mano Galera, primeira moto que eu estou pilotando depois do acidente cara Ainda estou com bastante dor na mão Mas, está bem da hora cara Primeira moto que eu vou pegar uma moto de Sport aqui, uma cavala de uma moto A gente ficou lá atrás Aqui que dói, o punho O punho dessa mão aqui não é que quebrou, que quebrou foi a esquerda Mas esse punho aqui ele dói bastante por causa do acidente mesmo Na hora que eu bati, eu bati o corpo inteiro né E a mão dói bastante O que eu gosto dela é esse guidãozinho reto aqui E o painelzinho bem minimalista aqui no centro E a posição de pilotagem dela me agrada muito cara Porque ela é bem parecida com a posição de pilotagem da Da V-Rod, da Night Rod né Comando avançado Eu ia esperar agir aqui que ela está meio perdida lá com a 823 Galera, a moto é muito gostosa Muito boa mesmo Ai, a gente está vendo Deixa ela passar Ai, ficou bem de Harley Fechar aqui para o áudio ficar melhor né Cara Está bem da hora essa moto viu Olha, o torque dela está extremamente forte Ó E ela tem aquele pneuzão atrás Monstro cara Monstro mesmo Olha o outro ali Era muito engraçado É normal isso Mas é gostoso né É legal, eu não sabia que era a seta Ah é, é para desligar a seta e você aperta de novo Ô Gi Se você deitar por exemplo para fazer a rotatória lá Ela desliga sozinha viu Como que é? A seta desliga sozinha Só quando você vai mudar de faixa Aí você tem que desligar Aí galera, estamos andando aqui na Avenida 9 de Julho aqui em Jundiaí Com as Harley Cara, que gostoso Muito gostoso Fazia tempo que eu andava de Harley É, está lotadaço hoje né Eu já sei quanto é ligado com a seta Mas é legal Olha, a gente está olhando bem de Harley Cara Eu ponho ela em cada roubada Mas é bom isso cara Ela gosta muito das big trails Mas eu falei para ela Para a gente ser um motociclista experiente Motociclista completo Você tem que saber Pilotar todo tipo de moto Entendeu? Desde uma garelezinha Até uma Hayabusa Entendeu? Você tem que saber Botar debaixo das pernas Você pilota Cara, essa moto está muito gostosa A suspensão dela Linda Muito confortável A posição do banco Muito agradável também Com esse motor aqui novo Eu só tinha andado na Fiat Bob Na Fiat Bob eu não gostei Eu achei ele curto O câmbio curto, sabe? O motor morre com menos 6 mil giros Agora essa aqui está bem mais gostosa Cara Ela está entregando muito torque E dá para você andar a mãozinha com ela Assim ó Pertinho do chão Olha aqui que delícia Andar assim na avenida Só curtindo o ventinho aqui nos braços Ah cara Esse aqui é gostoso demais Gostoso demais E o tanto que é bonita essa moto Pneuzão atrás Chulapa Desce a largura aqui Olha o tiozão jogando cigarro para fora É tiozão E aí galera Para quem não conhece muito as Hardens A Hardens soltou esse motor novo Que é o motor Milwaukee 8 Ele é um motor de 107 polegadas cúbicas E esse aqui que é o 114 Daí 1800 cilindrada É um motor bruto Motor V2 45 graus O motor da Harden é famoso por vibrar bastante Mas esse motor novo O Milwaukee 8 Eles fizeram uma engenharia nele para ele não vibrar tanto Então aqui ó Está bem de boa Está vibrando tipo nada Está super tranquilo Agora você pega um motor antigo Igual o que eu tenho tatuado aqui Que é o 103 Ou os Twin Cam Aí você sente que o bicho vibra mesmo Eu particularmente gosto cara Porque para mim Harden tem que vibrar Entendeu? E eu gosto bastante Eu acho que é o tesão da moto É o vibrar dela Entendeu? Você sente que é o motor forte Entendeu? Quando aquele negócio está vibrando Você não consegue segurar a moto Aí a gente vai fazendo curva Sobre aí a primeira curva Cara, muito gostoso A bicha está gostando Agora só falta eu convencer Pôr ela numa esportiva Para andar Essa moto é torcuda Mas ela também morre o motor cedo O motor Milwaukee 8 Ele está morrendo ali com Um pouco mais de 5 mil giros Sabe? Ele corta Então é um motor pouco elástico Isso não me agradou tanto Os motores mais antigos Eles cortam ali na faixa de 6,5 E por aí Então ele tem um pouquinho Mais ou menos mil giros Mil RPM a mais Do que o motor novo E cara Isso faz uma diferença Na estrada Sabe? Dá uma diferencinha E outra Faltou uns escapamentinhos Aqui nesta moto Para fazer um barulhão Olha lá Farol de LED Coisa fina Vamos ver aqui E aí Como é que tá? Não dá uma moto Porque a primeira foi uma bosta Agora eu tô pegando jeito Gostou? Você deu uma acelerada nela Para sentir? Bem de boa Mas bem de boa Porque eu não sabia Antes que era o radar Não Mas põe segunda E dá só um E tira a mão É Aí você vai sentir Olha como é que o motor novo Vibra bem menos Olha como é que o motor novo Vibra bem menos Esse aqui é o Milwaukee O Kia e o teu Essa entrada dela aqui É muito suave É, é tranquilo Esse aí é o motor Evolution Esse aí era igual eu tinha na minha Só que a minha era 1200 É engraçado pra Na hora de colocar Descer o pé Se eu desço entre a frente Aqui eu tô descendo atrás É engraçado Esse aqui é mais atrás ainda Então Cara, é muito prazeroso andar de Harley Davidson Sério É uma coisa que não dá pra descrever A posição de pilotagem Aqui ó Parece que você tá sentadão no sofá Assim ó Mais relaxadão Sabe? Tipo Fazendo as curvinhas perto do chão Assim ó Delícia Uma delícia Cara, muito gostosa essa moto Tá muito boa Vou falar pra vocês Ela tá mais gostosa de andar Do que a Fat Bob nova Ela tá bem mais gostosa É por causa do comando avançado Né? Aqui a posição dela É mais cumpridona A sensação que você tem Que ela é mais baixinha Sabe? O banco fica mais baixinho Então ela dá uma sensação Muito gostosa E é uma moto linda Cara Ela chama atenção Por onde quer que passa Olha lá Galera Mauro Imports Aqui na Avenida 9 de Julho Os Punta Taco Olha a raiabusa E aí? Tá gostoso? Tá gostoso Será que tinha um radar Eu não sei onde que é Caralho Acordar um arrancado Que essa moto A gente tem que pinar Ai que legal Muito gostosa a moto Essa posição dela aqui Tá nervosa Olha velho Arranca pra porra Isso aqui Tá bruta menina Bruta mesmo Tá aprendendo a fazer A curva de rail Agora Olha a ninjinha Rapaz Isso é louco Tio É velho A moto tem um torque Violento Cara Muito torcuda Esse motor novo Ficou Bem legal O único ponto fraco Que eu vejo nele É a pouca elasticidade Que ele tem Mas cara Um motorzinho Pra você rodar assim Na cidade Pra dar uma passeada Harley não é moto De performance Temos aí As V-Rod Que giram até 9 mil giros Esse sim é uma moto Pra performance Mas essa aqui É uma moto Pra curtir Passear E ela é muito boa No No que ela Se propõe a fazer Vou virar ali Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse rolezinho De breakout Essa moto Incrível Da Harley E até o próximo vídeo Valeu Falou Música